Alô Maceió, lagoa azul piscina, bajussara fascina os olhos do meu amor Bato bola na areia, tomo água de coco, bronzeio meu corpo nas praias de Maceió Vou de chagada pra parifueira, mas molho meu corpo lá em Mundaú Encontro você na praia da sereia, deitada na areia olhando o céu azul Eu quero um sol de verão em Maceió e deixar o meu coração Em Maceió, mas eu quero um sol de verão em Maceió e deixar o meu coração